Boa noite, Manuel Chaves, Ana Sofia Carvalho, telespectador de Sport TV. Sem dúvida, embora eu creio que esta época o Leixões não seja de facto, não indicia nada de que possa apostar numa subida de divisão. Tanto e com o Adriano Amorim de um lado e com o árbitro do outro. Bola no lado do Passos, agora Matos Jogui, joga curto ali para Cipeno. Estenda o passe para Antunes, curiosamente, para Aratio, super, grande situação do Passos, bom remato, boa defesa também. São as três novidades no Onze de Ricardo Silva. Uma delas obrigatórias porque Nuno Lima foi para o Antalya Sport da Turquia esta semana a título definitivo. Cabeçada, dificuldade para Marafé no arremate às manhas laterais de João Brito. Os dois Leixões poderiam ter aproveitado um bocadinho melhor a circunstância. em função da circunstância, isto é, apareceu-lhe ali a bola muito bem, ou muito à vontade, para ele tomar uma decisão, quiçá, melhor. Javinho recupera. A bola para Rafa. Rafa estende o passe para Paulo Ité. Cruzamento para a área de Afton, agora sim, Paulo Ité, que mata golo. Do Leixões, Paulo Ité, a marcar golo, ele que se chama Paulo Miguel Masuz. Essa alcunha de Paulo Ité fazer o segundo golo do Leixões no campeonato, Ana Sofia. Exatamente, e a grande sentido de oportunidade foi no seguimento da jogada. Ficou ali à espera, ainda que teve aquele pequeno impasse de seguir para a frente, mas esperou que a bola viesse de ter com ele. E um grande remate para o fundo das redes de Marafona. Paulo Ité é reforço e acaba por fazer aqui o primeiro golo ao serviço do Leixões, vindo do Felgueiras. Mas como muitas das vezes tem que recuar e complementar, eu diria, ali o trio do Rio Campo, pelo menos em uma zona mais central, obriga, se assim se pode dizer, que quer Adriana Mourinho, quer Afton apareçam mais ali na zona central. Afton agora, depois de uma recuperação de bola de Rafael Vieira, está agregando o central. Vai tentar ter aproveito disso para aqui o Ité. Paulo Ité traz a bola. Para Rafa, do novo Paulo Ité. Vem a meter a bola para Rafa. Olhou, cruzou o segundo passo e é o segundo da equipa do Leixões. Adriana Mourinho saltou a veteção e vai ali para junto dos adeptos comemorar o segundo golo da equipa do Leixões. É, grande golo de Adriana. Foi uma bala para a baliza de Marafona. Estava no sítio certo. Praticamente foi só encostar. Tem dado muito ao jogo. Acaba por ir coroando, pelo menos a exibição desta primeira parte com este gol. Viram o jogo de novo para a linha, para Aldeir. Os adeptos do Leixões estão naturalmente contentes e cantam, Ana Sofia Carvalho. Exatamente. Vão cantando, vão apoiando a equipa. Estão satisfeitos naturalmente com o resultado. Para a medida para o lado direito, por parte de Matosói. Bem estendo o passe. Zé Wilton dá a bala para Aldeir. Olhou para a área. Cruzamento, atrasado. Atenção. Remate no posto. Remate de Cipenga no posto. Girar para o lado esquerdo. Cipenga. Tentar ainda o jogador individual. A passar para um. A passar para o outro. Tentar depois de libertar. A bala sobra para o Leifão. Tentou emendar para a interior da área. Não conseguiu. Segundo a bola ainda. Welton Jr. Pé esquerdo. Remate. Defende. Stefanovic com alguma dificuldade. A bola a chegar a Matosói. A face para Chiposo. Bem a lançar a corrida de Aldeir. Perto da linha de fundo. Cruzamento. Uma cabeçada. Perto do golo. Para a parte de João Celera. E há um desvio. Para Cancá. Excelente jogado. Muito bom jogado. Simples. Eu quando digo excelente. É porque de facto é um bom passe. Proporcionar ali um bom cruzamento também. A bola acaba por tocar. No dano do Leifão. Cruzamento já abatido no canto. Sacote com os punhos. Stefanovic. O árbitro diz que há penalti. Sim. E cartão amarelo para o Léo Balgado. Léo Balgado. Exatamente. Diz que é um puxão. Por parte do jogador do Leifões. Aqui não é visível. Aqui não é visível. Não é visível não. Stefanovic salta sobre o Léo Balgado. Mas foi submetido. Porque não era fácil para nós aqui visualizar. Sim. O curioso é que o João Celera foi rapidamente buscar a bola. Porque apercebeu-se que terá sido grande a penalidade. Indicações para Stefanovic. Está autorizado de João Celera e a bater esta grande penalidade. Atirar de frente. Stefanovic. Se repõe-se uma emenda de Celera para o golo. Reduz a 5 minutos dos 90. O Passos da Perreira lança de novo a discussão do resultado. De grande penalidade. Não foi à primeira sofia. Foi à segunda. Exatamente. E não terá ficado satisfeito a Stefanovic com a possibilidade dos colegas. Porque dispersou-se. Adivinha um lábio. Esticou-se. A colocar para receber a Carlos de Icaro. Depois bola para João Celera. Perdeu. Zaco fica com bola. Está curto. Ali para Ricardo Alain tenta romper. Ricardo. É que no meio em Rafa. Belo jogo de Rafa também. Andava ele pelo corredor central. Grande passe para Adriano Amorim. Perto de linha de fundo. Consegue cruzamento atrasado. Ricardo Alain tenta no posto. Ainda Rafa remate no posto outra vez. Ele não jogou a área e é um bom central. Aliás, ele já tinha dado lixões. Passou pelo Casapia. Mas é o central. Já está. Pito final de Tiago Martins. Na capital do Móvel.